A presença das Forças Armadas no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Os militares estão atuando na região desde abril para ajudar no processo de pacificação da comunidade. O prazo inicial de retirada da força era dia 31 de julho.